Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira É, pra quem não sabe, ele é meu namorado Já tem 3 anos, já tem um monte de vídeo aqui Enfim, a gente vai fazer uma brincadeira Que chama Quem Sou Eu É um aplicativo que a gente baixa no celular E aí eu coloco na teta Você não fala oi, não fala nada Oi, uai Você tá falando Aí a gente coloca na teta Vai aparecer o nome de alguma coisa aqui E eu tenho que adivinhar, ele me dá a dica E eu tenho que adivinhar, é isso É esse aqui Na edição você coloca Gente, antes de começar o vídeo Dá seu like, se inscreve no canal E o Emmanuel também tem um canal no Youtube É o Emmanuel Caxi E se inscreva também Ah gente, me siga no Instagram Tem muita coisa tal No meu Instagram você pode colocar Não, vai no meu dele não Vai, amulcológica Vamos lá, vamos começar Você vai começar na teta E eu dou dica Não É Não Aí, quando abre o jogo A gente vai para a criança Você sabe, né Aí vem aqui Aparece propaganda toda hora também É o único defeito É o jogo Ele aparece para o Aí tem Várias Categorias Categorias Aí algumas são pagas Se vocês gostarem do joguinho A gente traz Comprar algumas categorias E traz elas Porque elas são mais legais mesmo Então Vamos lá A gente vai começar com a mais fácil Que é para a criança Ai, tô com fome demais Então Basicamente Eu selecionei aqui a categoria Ela vai colocar na testa E eu vou sair dando dica sem parar Eu só não posso Falar palavra E palavra parecida, né Gente Para cima Passa Quando você não sabe Você pula É Aí para baixo É que você acertou É Rainha Rei Faz conta Máquina que faz conta Calculadora Come banana Macaco Coisa que você gosta de fazer Comer Onde tem um palhaço Circo Rife Vou deslanchar É Fada Da Disney Cinque bela Filme da Disney Com muitos cachorros pintadinhos Dálmatas O nome do filme Cento e um Dálmatas É Personagem da Disney que voa Ué Para o mundo Peter Pan É Filme da Disney do peixe Peixe laranja É A vaca dá o que? Leite Timão e Pumba Filme da Disney Que é os brinquedos Tem vida Toy Story Você acertou todos Véi Eu vei todos Nunca vei tantos Assim Impossível Eu acertar Cacete Focou Ela fez 12 pontos Então Vocês viram mais ou menos Como é que é A brincadeira Já viram mais ou menos Quem é que vai ganhar Isso Então vamos lá Não é impossível A gente vai trocar de lugar Para ele ficar mais nítido De cá Vou iniciar aqui A Marcela é ruim para dar a dica Por isso que eu vou perder Mentira 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 Eu sempre falo as coisas quase nítido Aquele Personagem da Disney Que fala engraçado Que é um animal Ah Manuel Olaf Não Emanuel Ele é tipo um pato Pato donut O outro Eu acho que eu confundi Ah não Tô fudido Que a gente calça Bota Sapato Tênis Tom e Jerry Jerry Vai ser Langa Vai Aquela coisa que a gente cheira Flor Isso Aquela coisa que você gosta muito Que vem de saquinho Todo colorido Tem comendoim M Que tem neve Aí cai o que? Cai É uma neve Mas aí cai um Flocco de neve Eu tô fazendo o que? Balançando Correndo Feliz Alegre Tô dançando Manoel Já perdeu Véia Patolina Aí ó Você colocar tão perto Dentro do outro Ah não Eu vou perder todos Isso é muito ruim Não sou Perdi essa De 12 a 5 Pra Marcel Às vezes a gente olha Aqui pro lado É porque tem uma tela Que droga Eu tô você humilhado No seu canal Agora Propaganda A gente vai mudar A categoria A gente vai operar Animais É Tem disponíveis aqui São celebridade Cinema Música Animal Lenda do esporte Trabalho E países A gente vai pra animais agora Porque os outros são muito difíceis É Eu não sei Então vamos lá Pra cima Não sei o que é isso É Dá choque na água No mar Peixe choque Não Ai mas que sim A piranha Não Dá choque Super choque Não Vai pra cima É Ah não Você tá muito Roeu a roupa do rei De Roma Quem que roeu a roupa Aham Abaixa É É É um rato doméstico Hamster Não Não sei o que é isso não Ah não Você tá errando É Tem no mar Faz gracinha com bola No circo No desenho Golfinho Não Oh Boa Esse não vale não Não Você não vai saber Esse bracinho Ah não Mano Você tá muito ruim Pode começar a dizer Baixa É É É uma borboleta feia Bruxa O nome Não Bruxa Você não vai saber esse nome não Pescoço grande Girar Baixa Ah não Gosta de nozes Você foi horrível Não Foi difícil Não Você vai olhar aqui Que eu vou te dar água Ela é feliz Quatro Água viva Água viva Gibão Você fez quatro Ela Não sei Você sabe Também não sei Ah Porco Nossa É muito fácil Aquela coisa bonita Que a gente usa Lógico Leopardo Não sei O que é isso Também não sei Anda assim Pequena Galinha da Angola Não seu burro Anda rastejando Pequena Tartaruga Pequena Fininha Cobra Aparece Não sei o que é isso Não sei também Tem um desenho Dela cor de rosa Pantera Aham A gente até viu dela É uma coisa grande Não vê Não, não dá pra ler É uma coisa grande Que faz Aí azul Baleia Azul Aham É um cachorrinho muito engraçado Pinte Bulldog Chihuahua Quatro Empatou essa Ou seja Eu continuo ganhando A Marcela não conhecia Border Collie São Bernardo Minhoca Ah foi o que você errou Chacau Chihuahua Beleza Eu conheço Mas eu não sei A gente quer ver essas coisas Eu vou começar essa agora Agora a gente vai pegar Ações Ações Tem um monte de coisa Que nem é ação Nessa categoria Quando você está observando Uma pessoa sem ela ouvir Espionando Uma coisa que você usa pra ligar Telefone Celular Você assiste Televisão Eu vou te contar uma coisa No seu ouvido Segredo Não Fofoca Coxicho Outro nome de Coxicho Coxicha Fala abaixo Não Eu não sei O que é isso Quando o bebê Faz cocô Você tem que fazer o que Trocar a fralda A gente come Gosto É uma parte do corpo humano Fígado Não amor Eu falei errado Mas é uma coisa Que vai pra Quando a gente come Vai pra onde É que a gente usa pra dormir Travesseiro Pijama Quando a gente vai pegar Uma pessoa Vai pagar uma pessoa Que a gente não vai pagar No cheque Pagando dinheiro Pagando cartão Assinar cheque Aham É Usa Assim Aberto Aqui Uma parte de baixo Aberto Se acertar Ela sai Seis Ai eu vou ganhar A Marcia Ela é horrível Pra dar Mentira Eu falo as coisas Quase nítido Vou usar Que é um Pra descobrir Vamos lá Quando a gente vê Flor bonita No jardim A gente cheira Não A gente Cheira Não Pega Cata É vai Pode ser Quando um botão Da camisa Estoura E a gente quer Botar de volta A gente faz o que Conserta Não Arruma Não Abotou Desabotou Amor Vai falar rápido O que a gente machuca Que tem antes da mão Pode machucar Fazendo No treino Eu uso Eu uso O negócio Pra proteger isso No treino Eu uso O braço Antes braço Não O que a gente faz Pra limpar a casa Varre Outra Limpa Molha Outra Uma vassoura Varre Outra Ah vai se foder Manoel Então pra cima Não Vai se foder Manoel Sério Pregando o botão Vai se foder Ah não Manoel Você ganhou Passando loção Ah não Manoel Você tá fazendo As coisas Como eu perdi Não tô Eu não tô Eu não tô Você vê Você para de graça Não Não tô Não Encerra o vídeo Empatou Empatou Quem já fez Três categorias Que ódio Manoel Encerra o vídeo Pode começar Falando Que você roubou Gente Então é isso Ela ganhou um Empatou outro Eu ganhei a outra Empatou porque ele ficava assim Nada Ele via na minha cabeça Não 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 Ah Depois de três horas Ele fala Então encerra o cinema Encerra o canal É seu Vai logo Gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se vocês tiverem gostado De verdade A gente pode trazer a parte 2 Desse vídeo E apesar de o Emmanuel Ter roubado E eu Estar me Larga de ser Prose Manoel Você sabe Que eu vou ter roubado Adoro É isso gente Me segue nas redes sociais Não siga ele Que ele é ladrão Mas me segue Pode se inscrever no canal dele Eu vou deixar O Instagram nosso Aqui embaixo O Youtube do Emmanuel E é isso gente Eu ganhei E ele perdeu Falou